Já tá pegando já fi, não adianta esconder não fi Ai nocego Olha ai Tem um pacote de pipa ai, cadê os moleques? E ai? Ah? Ai, tô mostrando você Davi uns vermes de pipa, esconder isso aqui Dá Dá o que? Dá roubar o que rapaz? Quem é roubado? Só enrolar aqui a pedra e só o lado que eu vou usar Vocês não tiram arrelo não? Arrelo pô Cadê o pai Roberto? Seus pais Seus pais Seus pais Seus pais Ô, matou um sapinho, galorinho Ô moleque, pegou meu peixinho, fiado Tá loucão? Ixi, tira, pegou meu peixinho Ixi Que força Ele é liso, moleque Vai 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 chegando o mindingo só Tá gravando Ave Maria Até ele tá gravando Por que dar peixinho logo? Vou jogar pro alto pra ver quem vai se matar pra catar E aí Isso é eu, pai Eu vou me envolvido Eu pronto Ah, o mestre do sul Quem? Roberto Segura aqui pra mim Pegou o mestre Ficou fora da zona Olha o mindingo ali Quem já tá mestre? Roberto Ave Maria Olha lá o Roberto Mindinho Oste Tá fuçando aí atrás Tá fuçando aí atrás Tá fuçando aí atrás Já ganhei Já ganhei Que aí Ó A gente vai jogar fogo Calma Filma aqui, pai Calma aí Tem que tomar um sacanão Calma aí Tem que tomar um sacanão Aqui, Betula Vem Vem Calma assim, fica ali Essa era época Essa era época Essa era época Eu tô em casa Um mês todinho Um mês todinho Todo ano que é Vem 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 Não, Betula A gente só tá bumba, Betula Vem Vem Pra trabalhar, Betula Vem 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 Tem que pegar um fio... Olha, olha, olha! Olha! Coloca-me! Olha, olha, olha! Vou tirar do fio, nego! Vou tirar do fio, nego! Ah, minha linha! Eu peguei! Ah oi, na minha linha! Eu peguei! Toma água! Nego! Jovem da deitei! O que é isso? O cara é tão indíduo É, é Deixa um pra mim Dá pra entrar aqui no Gugu aqui, ó Nois Pegou não, hein? Valeu, Paulo Os caras se matam Cadê a rabiola? Já é aqui, já, pra uma charrela Cadê, cadê os canos? Já sobe lá, pega e sobe Duvida, manda lá então Fazinho Fazinho, fazinho, fazinho É? Você é ruim de ela, você é o mais ruim Você é o mais ruim, você é o mais ruim Olha lá, Roberto Grave meu filho Ninho de costura Pera aí, pera aí Tem, tem Tem Só que ela estica o de moe Depois você tenta Beleza Beleza É, é minha filha É a minha filha É a minha filha Eu peguei Vê se te arrela com eles depois Ó, os caras já comeu peixinha É aquele milhãozinho que tão atentado Ele jogou na minha linha, pegou minha peixinha Obrigado, né, parceiro Vê aqui Vê aqui Vê aqui Vê Paulinho Vê Paulinho Ô, Midim Ô, Midim Ô, Midim Ô Ô, Midim Eu vou mandar um pipo ali Quem catar vai ganhar pipa e linha Eu vou mandar ali Fala pros moleque aí que eu vou mandar pipa Vou mandar um pipa Quem catar vai ganhar pipa e linha Chilena Agora Eu vou mandar um pipa Quem catar vai ganhar pipa e linha É, vai tomar aqui, rapaz Ô, Gugu, é só nós Não, dá para o que caralho, mano Quem catar Quem catar, vai levar Vai ganhar um pipa Vai ganhar um pipa Vai ganhar um pipa e linha que foi mandado Fácil assim Ô, já comeu pipa Um trampo da boa fora esses pipa Você testou essas raia aí, Igor? Testei É tipo gira e gira, não é, não? Ela tem que ser com rabiola Com espaço Fitinha leve Uma para a outra E a fitinha do tamanho dela É tipo gira Não, segura você Segura você Segura você Seu piso Fique dividindo Ou esse Toma não Testei Testei Testei